Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, trago para vocês aqui no Cinema em Foco seis dicas de filmes que acabaram de chegar nas locadoras e também para a venda da Universal, da Paramount e da Sony Pictures. Temos um bom filme de suspense que é o fragmentado do diretor do Sexto Sentido e dos Sinais. Um filme eletrizante sobre dupla ou várias personalidades, interpretado pelo ator James McAvoy. O filme é tenso do começo ao fim e tem um desfecho deslumbrante. Acompanhe, assistam. Outro filme que chegou é Aliados, um drama com um pouquinho de espionagem na Segunda Guerra, com dois grandes atores do momento, Brad Pitt e Marion Cotillard, num filme do Robert Zemeckis. Foi indicado este ano ao Oscar de Melhor Figurino. Um filme diferente e todo mundo que assistiu gostou. Eu te amo com todo o meu coração. Outro filme que também chegou agora pela Sony é o T2 Transporting, a continuação do conturbado e polêmico filme de 96, Transporting, que enlouqueceu o público, principalmente os ingleses e os americanos, e aqui no Brasil ficou um pouco cultuado. O filme, ele traz de volta os quatro personagens e os quatro atores mesmo do filme 20 anos atrás. Outro filme que chegou da Paramount é Um Limite Entre Nós, o filme que deu o Oscar de atriz coadjuvante pra Viola Davis. Um filme sobre o preconceito, que foi dirigido e é protagonizado por Denzel Washington. Já está nas locadoras e também pra venda. Pra mim, não é fácil admitir que eu estou parado no mesmo lugar há 18 anos. Eu estou aqui parada com você! Outro filme que chegou é A Longa Caminhada de Billy Lynn, um filme sobre guerra que se passa na Guerra do Iraque, dirigido pelo premiado diretor chinês Ang Lee, que ganhou o Oscar em O Segredo de Brokeback Mountain. E pra finalizar, temos Manchester à Beira-Mar, o filme que deu o Oscar este ano pro Casey Affleck, irmão do Ben Affleck, num drama sensível de família que ganhou notoriedade em festivais independentes em todo o mundo. Essas são algumas dicas de filmes que já estão disponíveis para o público. Assista! Tchau, tchau!